Meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal FANTEC. Nesse vídeo você acompanha comigo a principal função das câmeras de peso Wi-Fi do aplicativo IUC com serviço de nuvem ativo. Então, eu vou simular aqui como se alguém viesse a danificar essa câmera, roubasse ela ou até mesmo uma perca de energia como fica no aplicativo. Então, essa câmera aqui, ela está gravando no cartão de memória e também com serviço em nuvem ativo. Eu tenho aqui mais três câmeras que estão apenas com cartão de memória. Você percebe aquela ali no poste? É uma câmera giratória. E as demais câmeras aqui, todas apenas com cartão de memória. Aqui, ó, imagem das quatro câmeras que estão conectadas. Agora eu vou desligar aqui o disjuntor geral. Você percebe a imagem ao vivo. Normal. A de baixo aqui é a câmera que a gente tapou a lente. Olha aí. Conexão interrompida. Todas as câmeras continuam desconectadas. Eu estou usando os dados novos. A energia continua desligada. Então, todas, sem exceção, estão desconectadas. E todas essas câmeras gravam em cartão de memória. Vamos clicar em Reproduzir. Ela vai carregar, vai carregar e vai ficar nisso aqui, ó. O dispositivo está desconectado. Então, a gente não consegue ter acesso a ela. E de sua colaboração, deixe o seu like, o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Você vai estar colaborando e muito para o crescimento deste canal. Eu também peço desculpa pela qualidade da imagem. O sol está um pouco forte, não está ajudando. O barulho também. As crianças estão na rua aí brincando. Ela foi desconectada às 16h37 do dia do vídeo, do set de 2024. Também está desconectada. Agora, vamos clicar em Reproduzir. Você vai ver o que acontece. A diferença. Olha aqui, ó. Reproduzir. Ela vai carregar. Você percebe que eu estou usando os dados móveis. Eu poderia também estar em outra rede Wi-Fi. Olha aí. Já achou uma imagem aqui, ó. Do dia 12 à meia-noite. Vou voltar um pouquinho. Então, eu já tenho acesso aqui à imagem da câmera. Está demorando um pouquinho para carregar devido à internet, tá? Esse pacote que eu contratei foi a gravação contínua. Então, ela grava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, os últimos 7 dias aqui, eu consigo ter acesso à imagem, tá? Fica marcada também onde teve detecção de movimento. Fica o horário e a cena que ela salvou. Então, se você clicar, ela já busca aquela imagem. Você consegue visualizar. Pode salvar no smartphone. Na verdade, se você precisa de algo, você deve salvar. Porque aqui vai manter salvo apenas 7 dias. Você consegue adiantar até 8 vezes mais rápido. Coisa que não acontece no cartão de memória. Pessoal, eu não estou te induzindo a comprar o serviço em nuvem, tá? Não me interprete mal. Até porque eu não vou ganhar nada com isso, se você comprar esse serviço. Eu estou te mostrando, na prática, como funciona. Agora, vamos pegar a imagem, a última imagem que ela salvou. Pelo menos, ela deve fazer isso. Lembrando, eu não testei isso aqui, tá? Estou gravando aqui, sem roteiro, sem planejar. É para a situação. Vamos em Reproduzir. Olha aí. 16 e 36. A imagem borrada, porque a gente havia cobrido ali com a sacola, né? Então, ela gravou aqui até 16 e 39, que foi a hora que a gente desligou lá o disjuntor geral. Olha aqui, 16 e 34. Olha essa imagem. A gente estava iniciando ali a gravação. Ainda estava planejando ali. Estava pedindo às crianças para dar um pouco de sossego. Então, o que acontece? Se o Bandiba tivesse levado essa câmera, tivesse quebrado, dado um tiro nela, esses últimos sete dias, você conseguiria visualizar e até o último momento ali, até o momento em que ela foi destruída. Ela foi desconectada, melhor dizendo. Olha, ela só não grava com áudio, tá? Eu não sei por que motivo, mas não grava com áudio. Mais uma das funções é interessante para você que tem o serviço em nuvem, é quando você precisar armazenar a imagem, baixar a imagem que está salvo em nuvem. Então, você vai clicar aqui, ó, para gravar. Você não precisa assistir ali o vídeo todo. Você arrasta até o horário. Ó, iniciou em 16 e 35. Eu vou colocar aqui até 16 e 38. 16 e 40. Certo? Vou confirmar aqui em cima. Pronto. Já vai fazer o download. Não precisa assistir tudo isso aqui, ó. Já está salvo na galeria. Então, veja bem. Já voltou a ter conexão. Estou usando o Wi-Fi. Olha, a câmera gravou até as 16 e 39. Ficou esse período aqui, ó. Sem gravar. Quando voltou a energia, já voltou a gravar normalmente. E por que eu não conseguia acessar ela? A lógica é bem simples. A gente precisa de uma conexão com a câmera. Com a câmera offline, fora da internet, não é possível a gente acessar. Mas por que que acessa em nuvem? Pessoal, na verdade, nuvem é um provedor físico, tá? Está ligado ali. A imagem da câmera está subindo ali e sendo armazenada nesse servidor, mesmo que longe, do outro lado do mundo. Mas está sendo salvo. Ele é ligado o tempo todo. Por isso, a gente consegue acessar as imagens, mesmo com a câmera offline, no serviço em nuvem. E não consegue no cartão de memória. O serviço é caro. É verdade. Você confere aí, ó. Uma prévia dos valores. Isso aqui é por cada câmera, tá? O pacote que eu estou usando, esse aqui, ó. De R$35,00, R$34,99. É para armazenar sete dias. Porém, é uma segurança a mais. Muitas funções, como remover propaganda, reproduzir até oito vezes, poderia sim, tá? É disponibilizar no cartão de memória. Mas estamos em um mundo cada vez mais capitalista. Todos querem faturar. E isso não acontece só com as câmeras genéricas, tá? As câmeras de marcas também. É o mesmo procedimento. Não existem serviço em nuvem gratuito. Tá? É pago mesmo. O vídeo é isso. Eu espero ter ajudado. Espero que esse vídeo tenha sanado as suas dúvidas. Na descrição eu deixo o link do vídeo mostrando como você vai contratar esse serviço, passo a passo.